A equipe de basquete feminino sub-16 de Itatiba está na final do campeonato paulista. O primeiro jogo aconteceu em casa, no ginásio de esporte José Boava. Mesmo com a torcida a favor, o time itatibense perdeu essa primeira partida para a equipe do Bradesco, por um placar de 39 a 86. Agora, a próxima disputa será na casa das adversárias, em Osasco. E para conseguir conquistar a taça de campeãs, o time de Itatiba tem que vencer esse segundo jogo, para empatar a série de melhor de três. E nesta final do campeonato paulista de basquete feminino sub-16, Itatiba vs Osasco, Bradesco, nós tivemos a presença ilustre do árbitro Renatinho, duas vezes árbitro de campeonato olímpico. São grandes estrelas do nosso basquete mundial, principalmente da NBA. Você apitou, você deu seu veredito no jogo. E como está sendo aqui hoje? Acompanhar esse jogo, arbitrar esse jogo, as meninas aí na final, né gente? Final é final. Com certeza, eu acho que é uma experiência muito bacana para elas estarem jogando uma final. São jogadoras que a gente espera que no futuro estejam jogando, as equipes adultas na seleção brasileira. O basquete feminino precisa desse apoio, precisa desse trabalho que Itatiba faz, que o Bradesco faz. Isso é muito importante. E, logo, a gente traz um pouco da experiência, da tranquilidade para elas, né? Por ter um árbitro mais experiente, elas jogam mais tranquilas. Então, eu acho que o meu papel é esse. Até porque eu comecei também, né, de baixo, apitando categoria de base. Então, eu venho aqui dar aquilo que o basquete me deu, em troca, né, de ter apitado duas finais olímpicas, grandes jogadores. Então, eu venho devolver um pouco o que o basquete me deu. Então, para mim, é um privilégio estar aqui. O basquete é minha vida, eu amo o basquete. Tudo que eu faço na minha vida é com o basquete, seja na minha academia de basquete, seja com arbitragem, seja na gestão da Liga de Basquete Feminino. Então, o basquete é a minha vida. Incentivar o esporte feminino é uma das principais ações da Secretaria Municipal de Esporte, que investe nas atletas desde pequenas. Exatamente. É um projeto que vem desde a base. Quando eu falo base, eu estou me referindo a crianças de 7, 8, 9 anos que iniciam lá no projeto da Claudete Gama. E depois toma sequência, projeto de formação esportiva com a Estela, depois a Carol. É uma equipe multidisciplinar e agora, nas mãos do técnico Fernando, elas jogam nesse alto rendimento aí. Um basquete que a gente chama de, apesar de sub-16, de gente grande. Mas apesar da derrota no primeiro jogo, a equipe de basquete feminino itatibense vem realizando um ótimo trabalho. Tanto que algumas atletas já foram convocadas para a seleção brasileira. A Giovanna que está jogando e a Sanches, elas já são da seleção brasileira sub-16. E agora, a seleção brasileira sub-17, a gente teve a novidade que a Bianca também foi selecionada junto com a Sanches. Elas vão se apresentar nesse domingo com as outras convocadas. E torcemos para que ela fique no grupo que vai disputar o Panamericano. E torcemos para que ela fique no grupo que vai disputar o Panamericano.